Oi pessoal, tudo bem? Hoje a turminha do Succa vai te ensinar a perder a vergonha em pedir desconto. Definitivamente! Dona, que bacana! Então assiste esse vídeo até o final, clica na tecla de curtir e se você ainda não segue a gente, se inscreve nesse canal. Tá bom, tá bom! Dica número 1. Você entra na loja com aquela super promoção de 10, 20, 30 parcelas. Infinitas parcelas. E o vendedor enche a boca pra dizer Che, esta parcelinha cabe no seu bolso? Vai pagar e nem vai sentir? Faz barbaridade! Nesse momento, você olha o vendedor nos olhos profundamente, faz uma pausa e sobra. Ô meu, eu queria fazer a vista. Qual é o desconto? Não pergunta se tem desconto. Pergunta qual o desconto. Olha que legal! Dica número 2. Você chega na loja já sabendo o que quer comprar e quanto custa. Mesmo assim, você se faz de louco e ouve toda a ladainha do vendedor. Blá 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 bl Eu não tenho isso mesmo, quer? Pode acreditar, ele vai aceitar. Dica número 3, antes de você sair pra comprar qualquer coisa, tenha em mente o seguinte, o dinheiro é seu, o poder é seu, o não você já tem, mas pode ter sim. Acertou, miserável. Tem que aceitar o pai, mano, o pai tá on, o pai tá on, o play live, o pai tá on. Dica número 4, não demonstre as suas emoções e os seus sentimentos, se você chegar na loja surtando, o vendedor vai sacar na hora que você vai pagar o que ele quiser, quando precisa ser exatamente o contrário, você é o cliente, você faz as regras, portanto, se segura. É, até que é interessante, mas não sei mesmo. Dica número 5, crie coragem pra pedir desconto uma única vez, porque quando você sentir a sensação da conquista, de voltar pra casa com dinheiro no bolso, vai ficar tão orgulhoso de si mesmo, que nunca mais vai deixar de dar aquela choradinha. Bom pessoal, esperamos que essas dicas façam você finalmente perder a vergonha pra pedir desconto. Então, se foi útil pra você, você já sabe. Compartilha com a sua turma e se inscreve no canal pra mais conteúdos que podem te deixar rica! Tchau e bênção!